Bom dia pessoal, então eu vim aqui explicar um pouco a vocês como foi o ocorrido. Eu acabava de sair do meu curso e fui pegar minha filha no aniversário. E quando eu estava atravessando a faixa do pedestre, os carros carregaram para me passar. Eu prestei atenção, não vinha moto nenhuma. Quando eu estava já perto da calçada, veio a moto em alta velocidade. Infelizmente a moto ficou imprudente, estava com o celular na mão. E acabou pegando em minha filha. Eu não lembro muito bem, porque foi muito rápido. Eu estava me de acordar no chão, preocupada com a minha filha, se a criança não estava morrendo. E agora eu estou aqui no Hospital João Alves. Minha filha recebeu alto antes de noite. Eu estou aqui de observação. Fiz os exames e mostraram que tinha líquido na minha barriga. Pode ser que eu preciso de uma cirurgia. Mas morar é que tudo passe. Eu ando domingo. Então eu vou ler o celular no chão. Porque eu tenho que fazer com muita lança dentro, porque são mais ou menos pancânticas. Seülhar para o celular e a minha filha.